E aí galera, como sempre, lá vai eu com mais outro carneiro aqui Esse é pequenininho, fraquinho, mas eu comprei ele pra deixar com a burreguinha que eu tenho em casa aleijada Levando aqui na moto Pra agradecer aí aos inscritos do meu canal Pelos comentários, comentem pessoal, dêem um like Agradecer aí a cada um Quero agradecer aí ao dono do canal, lugares que eu já fui E a cada um dos meus inscritos, né? Fagner Fotografias Valeu meu parceiro Quero agradecer aí a cada um dos meus inscritos, pessoal Deixem um like, comentem E eu vou responder o comentário de vocês Assim que eu ver eu respondo, pessoal Eu fico triste quando eu vejo que tem um comentário Com algumas horas que eu não respondi Eu fico triste, mas eu vou responder, pessoal Pode deixar os comentários que eu respondo, tá certo? Valeu pessoal E aí